Talvez não, a live caiu! Hum! Vai entender... Rapaz, esse menino não dá muita flechada doída, velho! É uma flecha ou uma morte que não está sendo um player? Isso, sai do sopor! Mas agora eu estou com outra de arrasar a infelicidão... ... 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 Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A ACIDADE NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL Poxa, ele cura com essa merda! Poxa, ele cura com essa merda! E aí? Ah, não pode correr! Acabou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Aprendeu caralho, dá dano pra caralho! Ai, esqueci, eu tinha roubado! Desgraça! Desgraça! Era Emi! Desgraça! 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 Caralho! Absurdamente importante isso aqui, mas minha pena tá acabando, isso é ruim. Oh, gente, é até desfazer. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou te dar mais. Eu vou te dar mais. Então, vamos lá. LIMPA A POSSA VELOI! DRAGON MASTER! DRAGON MASTER! DRAGON MASTER! DRAGON MASTER! DRAGON MASTER! DRAGON MASTER! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL F-f-f-f-f-f-f-f. Opa! Muito bom! Opa! Puxa! Que parte chata! Falando que eu estou me sentindo fraco aqui? Opa! 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 Ah, fizé! Ah, fizé errado! Puta que pariu! Toda hora eu tô errando é isso! Ah, fizé! Ah, fizé! Colocar o inimigo! Vamos lá! Tchau, tchau. 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 É só ele, cara. Harikarnassus. Eu gosto desse nome. Não me escutei essa coisa. Eu acho que não me lembro. Errei com essa foda. Coisa mais palaméstia. Like features. Ah, que legal. Só um. Todo mundo dando um beijinho na obra aqui. Bom dano. Bom dano. Bom dano. Ai é, você não schaura essa obra acumulada? Ai, você que ele me toca Alexander? Caralho, Revenge! 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 O que é isso? Não! E o Bird Boy acabou de novo! E o Bird Boy acabou de novo! O que é isso ainda? O que é mesmo que deveria? Ah, é por cima aí embaixo. E aí 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 Eu acho que eu não vou conseguir chegar no final da dungeon de primeira. Eu vou ter que voltar, comprar um pouco de tenda e voltar. Eu tenho que voltar. Mas eu vou ter que voltar. Eu não vou conseguir chegar no final da dungeon de primeira. Eu não vou conseguir chegar. Eu não vou conseguir chegar no final da dungeon de segunda. Eu sou muito forte aqui, não me sinto... Como se eu fosse capaz de superar os desafios de boata. Boa! É isso, mas não deveria ser tão complicado assim, eu acho. Porra! Pera aí! Caralho, eu não gosto de Fares mesmo! Amém! 1 2 2 2 3 4 5 6 5 5 5 5 6 6 7 8 10 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 15 15 16 16 16 18 20 20 16 20 20 20 22 23 22 24 Então, vamos lá. Ah, mega flash! ... ... ... ... ... ... Ah, eu não consegui fazer. Mas estou com ele direitinho. Ah, lá está! Quero tomar outro Mega Flair, não. Eu não consegui. Não, eu não consegui. Ah, não, eu não consegui! O GIGAFLARE! Não reflete! Desgraça! Não reflete! Desgraça! Não reflete! O GIGAFLARE! O GIGAFLARE! Ok! Vamos lá de novo! Não reflete! O GIGAFLARE! Não reflete! Não reflete! O GIGAFLARE! O GIGAFLARE! O GIGAFLARE! Não reflete! Se você for! O GIGAFLARE! Não reflete! Eu tenho uma... MUQUECA! Que vai me quebrar Eu não tô precisando de sumô Porque... O satagrafe tá dando bastante dano Então eu vou pra... Eu preciso de shell Então na verdade quem tem que ter coisa aqui é você Pra me auxiliar Então você não vai mais bater Então você não vai mais bater Então você não vai mais bater Nós vamos te руvo 夫a USSe nós vamos te preso ным Ainda a última vezmos Omeu A limited Isso de É sério . . . O que é que você não consegue fazer? Eu vou pagar pra ver. Eu queria West Summon agora. Mas que porra já é tudo de ruim? Não posso mais combar com ele. Nesse jogo que eu saiba, não. Só se for Blue Magic que agora me lembre. Mas White Magic não tem não. Algo tipo Phoenix-like. Eu vou pagar pra ver. Não, não tenho linguagem. O que foi? . 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 Você conseguiu filar a sua cabeça? Você conseguirá salvar a sua cabeça? Ébitos de lindas! Veja a sua cabeça! Manda! O que você quer fazer? Eu não sei se você é muito azarado. Você trabalha no maior barril da sua cidade. Volta e meia você fala de algum caso. Eita ninja. Ninja e samurai. Um roubei muito bom. Um roubei muito bom. Não sei se você for fazer. Um roubei muito bom. Um roubei muito bom. Mas não, não. Eita publish. Outra menina. Um roubamentoissem. Quem meślekl в ANDLINE... ... affects you not. O que eu fiz foi isso aqui. Quando eu mudei para White, ele botou a porra da armadura de ossos. O que eu fiz? O que eu fiz? Caralho, que merda. A gente não tem nada. A gente não tem nada. E aí Ah, que engraçado! Boa noite! O que é que é que é o Mega Flare? A CIDADE NO BRASIL 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 Não dá para ver a fan, você se adora, vocêzus. É isso aí, vocêde a fan. Fale-me com você, é um k. É isso aí... Fale-me com os K. Não dá para ver! É insincioso que vai ser já! Vamos ver o Zeta... Fale-me, só peço o Zeta... Não tenho tempo de rodear! Muita luta! Cienta! Muita luta! Cienta! Eu não tenho tempo de rodear! Senhor! Não. Ei, não. É isso mesmo? Corre! 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 O negócio de ficar contra-atacando com meteoro não é negócio não. Isso, defenda! Eu tô com três magos no time, isso é... solebara! Que? A Música Olha ele! A última gangue que tem aqui! Bem por aí! Outro monstro! Vem, monstro! É, você não é! Por que você não me disse que estão? Entendi! Os uns daqui são bizarros! Eu não consigo achar a saída! Acho que eu vou achar! Mas se eu chegar aqui, eu vim para ali! Entendi! Agora eu vou pra casa! Como você gostaria de escapar? Ah, tá! Ok! Se a gente continuar vivendo, vamos encontrar por aí! Eu vou ser seu amigo! Então... Já! Tchau! 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 Ah, tá vindo, foda-se. Não, ainda tem uma última aparição dele aqui. Ah, meu pai. Ah, tá vindo. 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 Oh, tá vindo. Ah, tá vindo. Ah, tá vindo. E aí 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 Ah, primeiro preparar pra poder começar a bater. Hum, tá tomando pool. Então vamos bater. Vamos ver o que acontece. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Eita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tudo bem. Tchau. 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 Kücheérre, Nossa! Que tipo de comentário é esse? Ah, eu não consigo mais acertar. ANA! Tente com seu coitado. Ah, tá. Clicão. Você tem tão bons amigos. O que é que espera? O que é que espera? O que é que espera? É a sua. É a sua. É a sua. É a sua. Ação de L.N. Ação de Depressão deто Ação de L.N. Ação de Arbalhada Perdi! Pronto! Agora se eu precisar, vou formar! Ah, eu tô toda! Que cheguei aqui! Eu acho que não pega tudo, não! Eu vou tentar uma vez enfrentar o que deve, ver se dá. Se não der, eu vou formar aqui um pouquinho. Ah, cara, eu tô só me zumbi! Ah, tchau, tchau! Eu vou tentar ficar aqui me quebrando. Se não, eu ia formar agora. Já tomei zumbi, já deu merda aqui. Que status odioso! Um zumbi! O japonês que inventou isso, eles estupraram por um urso. Ok, agora que nós chegamos! A gente vai com as bases. Como que vai arremessar? A gente não sabe qual é a gente, né? A gente não sabe qual é a gente, né? Mas, a gente vai com as bases. Como que é que eu não vamos fazer uma boa, né? Mas, eu vou apressar a gente, que é a gente vai com as bases. Como, às vezes, a sua base vai me manter a ideia. Eu acertar, é que é uma boa, né? Um beijo, eu acertar, eu vou procurar os que não é uma boa, né? E a sua base vai me levar. E a sua base vai me levar com as bases, meu. Há algumas! Mas, em modo geral, eu vou ficar com as que eu já maximizei. Não! Não! Você tem uma classe Master, você tem as habilidades passivas da classe. No caso dele, ele já bloqueia o pessoal, tem algumas coisinhas. E é porque eu não vou lembrar de todas as armas. Aqui eu posso usar duas armas. Se é parada, ele é o único que tem duas armas. Lena está com Magic Power e MP na casa do caralho. E posso dar X-Fight se quiser, mas não vou fazer isso. Apesar de MP dela por aqui não parece nem tão alto. O de Fares está maior. Ela bate com um monge, tem mais PV, corre. Não sei o que quer com o Dragon. E Fares, só Maximezei Rogue e Summon. Todo mundo pra ela aí de frente. Todo mundo cheio de... Não, você fica na Magic Power e você bate um pouco de trás. Você vai ficar meio que um monja. Só colocar aqui um Kaiser Knuckles pra dar mais dano. Massa Moon e Excalibur. Olá, crianças. Eu tenho um poder que vai dominar o mundo. Vácuo! Vácuo! Veja minha forma verdadeira! Eu sou uma árvore! Vamos assumir que essa não é a forma mais empolgante de uma forma verdadeira de um chefe. Vácuo! Ei, 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 o Ryu não deixa aí. Ryu está pra outro lugar, cara. NÃO! Poco, não vai! O Kocoro, caso ele quer, é a fêmea, né? Maldito seja! Maldito seja! Poco! Falando, aí tá lindo. Não! Até que o final ficou bom. Acorde! Infelizmente vai tocar aqui o tema de heroísmo de Final 5, mas era pra tocar o prólogo. Se trocasse Final Fantasy Prologue aqui ia ser muito mais interessante. Isso aí Final Fantasy 4 fez melhor. É, fica estranho, porque o número fica quebrado e fica... Por que o Zezar não ficou no meio também? Aeeeee! Pronto! É, velho, porque dá toque! Porra, que o negócio tá torto! A formação tá torta! Já é a sequência final, Aron. O que é? Oh, não... CRECE! A CIDADE NO BRASIL Se não vou dançar um de PSP, posso tentar. O de GBA eu não vou jogar, não. Não gosto de jogar jogos assim no GBA, não. Eita dano! O que é que você gosta? Não gosto de jogar. Não gosto de jogar. Não gosto de jogar jogos assim. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, que foda, que desgraça, que desgraça, que desgraça, que desgraça, que desgraça, que desgraça, tudo errado, pelo menos o Svart não pegou nada, cara, como o timing não tem esse problema Ainda? Porra, eu peguei todo nessa brincadeira A porra da magia errada Morte É, como o Blood tá falando, isso não é lei, isso é de época Final Fantasy 5 e 6 é que tem essa coisa Se você considerar uma leitura do 7, mas os 5 e 6 que trouxeram isso, na verdade Isso é mais coisa só dessa época do Super Nintendo O Super Nintendo 4 também não tem isso, exatamente Danos é muito bizarro, mas não é um bicho aglométrico, não é um amalgamado de tralhas Na verdade eu não entendi porque X-Dev é assim A forma a árvore dele entendo, mas assim... O Super Nintendo 4 também tem Ok, vamos lá. Eu não entendo como é que um gordo de japonês morreu com a FLC nesse combate. Ele é todo estranho. Olha quanta tremedeira, quanta luz, quanta piscadela. Já estou com dor de cabeça olhando esse cara. Ah, que legal. Ainda tomou uma profissão de tela aqui na minha cabeça. Não, é casco. Espera aí, cara! Eu tenho que olhar para o boss para ver os números. Estão subindo! Ah, é bora! Vendo o que aconteceu... Um countdown... Uma zumbi! Caralho, que desgraça! E um berserk! Puta merda! E uma morte! Bora, Fares! Não! Bora, Fares! Eu preciso tirar zumbi! Caralho, é muita tralha! Caralho! Isso! Bate lá! É... Pelo de mal, eu acho, né? Bora, Lena! Bora, Lena! Não, não, não! Dá-me serviço! Bora, Lena!